A unha nova dessas, onde estará seu pensamento? Terá os pés na terra, ou o vento no tapete? A unha nova dessas, onde andará seu pensamento? Dará voltas na terra, ou estacionamento? Onde, onde, Londres visou? Onde a minha plana? A unha nova dessas, por onde vagará seu pensamento? Terá os pés na neia, em pleno pataamento, a lua guarda-me e saia, por onde passará seu presente, por dentro da minha saia, ou pelo firmamento. Terá os pés na neia, em pleno pataamento, a lua guarda-me e saia, ou pelo firmamento. Terá os pés na neia, em pleno pataamento, a lua guarda-me e saia, por onde passará seu presente, por dentro da minha saia, ou pelo firmamento. Terá os pés na neia, em pleno pataamento, a lua guarda-me e saia, ou pelo firmamento. Terá os pés na neia, em pleno pataamento, a sua nua, em pleno pataamento, aiemona coartalha-me e saia, ou pelo firmamento. Amém.